Foi revelado que a próxima temporada de Fortnite vai começar com uma aventura single player. Bom, eu achei muito foda isso aqui e faremos live. Dia 16, live de Fortnite da nova temporada. Vai ser na terça-feira, eu acredito. Nova temporada de Fortnite. Vamos fazer o evento, acho que vai ser foda. Olha aqui, ó. A Epic revelou nessa terça, dia 9, que o evento de encerramento da temporada 5 de Fortnite, capítulo 2, será a primeira experiência narrativa single player do jogo. Previsto para o dia 16 de março, o evento se chama Zero Crisis Finale e vai colocar o jogador no controle do agente Jonesy para talvez estabilizar o ponto zero e impedir outro incidente com um buraco negro, como aconteceu em 2019. O resultado dessa missão vai mudar a forma da realidade para sempre, diz a Epic. Por ser uma aventura solo, todos os jogadores que quiserem poderão jogar a missão. Ela estará disponível a partir do dia 16, no lançamento da temporada 6, mas poderá ser jogada em qualquer momento posterior, na primeira vez jogada em treva Fortnite durante a temporada. Quem preferir, pode apenas assistir o evento em formato de narrativa cinemática, junto com outros jogadores. A Epic promete que essa será a sua maior experiência narrativa. Muito, muito foda, tá? A gente fez o evento aqui da Marvel, vocês lembram? A gente fez o evento completo da Marvel e a gente vai fazer também esse evento. Então, dia 16, estaremos aqui ao vivo para fazer o evento. E eu acho que vai ser tão maneiro quanto foi aquele evento da Marvel. Vocês curtiram pra caramba o evento aqui, então eu vou fazer de novo, tá? Tchau. 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 Tchau.